Globo vai entrar em campo E vai jogar com alma e coração Nossa dúvida vai vibrar com os gols E se aranirindo o gramado do barretão A águia vai voar bem alto Hasteando a bandeira tricolor Verde, amarelo e preto Do globo eu sou o torcedor A águia vai voar bem alto Hasteando a bandeira tricolor Verde, amarelo e preto Do globo eu sou o torcedor Globo, Globo, Globo Globo, 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 Globo Globo, 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 Globo Globo vai entrar em campo E vai jogar com alma e coração Nossa torcida vai vibrar com os gols Em Seramiri no gramado do barretão Em Seramiri no gramado do barretão Globo vai entrar em campo E vai jogar com alma e coração Nossa torcida vai vibrar com os gols Em Seramiri no gramado do barretão A águia vai voar bem alto Hasteando a bandeira tricolor Verde, amarelo e preto Do globo eu sou o torcedor A águia vai voar bem alto Hasteando a bandeira tricolor Verde, amarelo e preto O globo eu sou o torcedor O globo eu sou o torcedor Verde, amarelo e preto 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 Verde, amarelo e preto